Bem, então, esse vídeo é para você escolher, eu escolhi três aqui, text to speech, aí você coloca o texto e esses sites online, eles são gratuitos, os três que você vai ver, ele lê para você, então você coloca a voz nos seus vídeos eu no início fazia assim, então aqui tem vários idiomas, o primeiro site é o text to speech robot.com eu vou deixar aí na descrição, então por exemplo, a primeira aqui, não funciona direito, eu venho nessa aqui, D4 eu já até pus aqui um texto da automoterapia, é só você colar o texto aqui, aqui você precisa pôr uma vírgula, uma coisa assim depois você vai vendo como é que com o tempo você vai, porque ela dá uma pausa, com o tempo você vai aprendendo a trabalhar com ele aqui então aqui funciona assim, você seleciona, tem duas vozes aqui da Isabela e uma tem esse In Asset DNN, nós vamos ver o que é isso então você converte, é bem rápido, né Olá, trago fotos de um ferimento, que foi tratado com auto-hemoterapia trata-se de um primo, que foi ferido por um gato ótimo, então você fez assim, depois que você fez aqui, você clica aqui para fazer o download aparece o menuzinho, você faz o download do arquivo vou fazer para você olhar como funciona e ele só vai nesse síntese aqui, enquanto ele está fazendo o download, ele fez o download vamos abrir aqui e mostrar na pasta síntese, você tem que renomear aqui você pode pôr qualquer nome e pôr MP3 certo? você pode abrir aqui com VLC, por exemplo e depois você embute no seu vídeo aí você pode usar, por exemplo, o programa Audacity, que é esse aqui eu devo ter o Audacity aqui você pode abrir esse programa aqui, o Audacity para você editar, conforme o seu editor, eu uso o Active Presenter você pode abrir e editar aqui só estou te mostrando, porque você vai baixar os arquivos deixa eu pôr aqui em Locais Desktop, Recent Places, Downloads você pode abrir aqui e aí você edita o arquivo, depois salva e tal se o seu editor de vídeo o Active Presenter ele também trabalha com som aí você precisa aprender a mexer com o Audacity que é um programa gratuito, que é muito bom então esse é o primeiro site aqui que nós vimos vamos ver aqui esse em português agora aqui nós vamos ver, por exemplo, em inglês em inglês tem umas outras vozes aqui vamos pegar aqui o Michael V3 então não esqueça, na versão 4 eu tenho aqui um curso de inglês vou pegar essa parte aqui do vídeo vou pôr um pouquinho menor para o vídeo não ficar longo eu vou pôr só esse aqui pronto aqui a mesma coisa aqui você põe vírgula e tal você converte o texto tá muito boa essa pronúncia do cara aqui então tem algumas vozes tem americano, português, castelhano, etc e tal muito bom aqui vamos aqui no Free Text to Speak ttsmp3.com eu tenho um e-mail dele que eu mandei na ocasião os primeiros vídeos eu fazia com essa voz aqui aqui você tem um limite de 3 mil caracteres por texto e por dia também tem várias vozes aqui você pode usar por dia e eu mandei um e-mail para ele falou que é gratuito você pode inclusive colocar nos vídeos do YouTube ele foi bem específico pois bem, vamos ver esse site aqui esse aqui tem outras ferramentas bem interessantes então vou colocar esse pedacinho aqui em inglês vou diminuir aqui para não ficar grande ele lê e depois você pode fazer o download vamos ver ele leu depois você pode fazer o download que ele grava o arquivo aqui são várias vozes que você tem aqui também tem em português também eu vou pôr aqui para você olhar esse tem uma coisa bem interessante você pode colocar uma pausa enfatizar as palavras a velocidade whisper vamos colocar esse whisper aqui é um sussurro você pode estudar ali os efeitos está vendo? agora aqui outra coisa interessante ele tem aqui também uma conversação vou pôr aqui para você olhar como funciona é bem legal esse site aqui se você não quer narrar seus vídeos você escreve o texto vamos ler muito bacana né agora algumas ferramentas aqui por exemplo enfatizar vamos pôr aqui enfatizar o que a pessoa está dizendo serve para esse aqui converter I already told you I really like that person está vendo? ele já coloca enfatizar algumas ferramentas dessas vão servir aqui os dois são gratuitos esse aqui você pode pôr aqui está vendo? free service é gratuito eu já deixei na voz do Ricardo que é o Ricardo que eu mais usava aqui deixa eu fechar aqui é o que eu mais usava então vou pôr da auto-hemoterapia aqui em português vou pôr menor aqui para não ficar grande vou pôr só esse aqui esse é o endereço readloud.net então você cola o texto aqui e vamos deixar aqui você regula o PID a velocidade e pausas tem que mexer voice it agora vamos pegar um inglês aqui para você olhar porque aqui tem umas outras vozes vou pegar um pedacinho desse aqui e você pode escolher do lado de cá por exemplo americano tem o inglês vamos escolher o inglês vou clicar aqui para você ver fechar aqui você escolhe as vozes está vendo e tem os exemplos então por exemplo esse aqui tem 5 estrelas vamos colocar aqui depois você pode fazer aqui o download do arquivo primeiro você escolhe a voz por exemplo uma voz de criança olha só tá agora aqui o interessante é você olhar quantas estrelas tem para ver se a voz é boa para ver se a voz não é boa tem vários idiomas aqui está vendo então vamos escolher uma voz só para você ver como funciona aqui é o Brian você clica aqui aí vai abrir essa página aqui não tem tem um limite acho que são 3 não lembro quanto tem aqui de caracteres que você pode colocar então vamos colocar o texto aqui colar esse é um inglês britânico do Brian depois você faz o download e faz a mesma coisa esse aqui já põe a extensão MP3 e ele põe o nome das primeiras letras das primeiras palavras do texto ele põe o nome ali então aqui você pode escolher diversas vozes aqui está vendo espanhol português do Brasil aqui tem uma voz em português deixa eu ver tem duas ah tem a do Ricardo e tem a do Cristiano vamos ver o do Cristiano não tinha visto quando você precisa dar voz a um texto grande e complexo transformando-o em um arquivo esse aqui é português de Portugal e aqui é português do Brasil português aí você escolhe aqui por exemplo igual eu escolhi aqui o Ricardo você clica aqui abre no Ricardo que você coloca o texto aqui ele fala textos maiores então fica aí a dica para você eu vou deixar os links aqui na descrição é uma opção se você não não quer gravar os seus vídeos você digita o texto vai vendo como funciona e a gente se encontra no próximo vídeo então fica aí a dica se você gostou do vídeo por gentileza clique no botão gostei se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe o vídeo a gente se encontra no próximo vídeo